ok pessoal a vídeo aula de hoje é no contact 5.5 né e é rápido pessoal é somente para disponibilizar um kitzinho aí pra vocês né que eu mesmo sampliei eu criei o sample fiz os cortes e é um kit com três batera tal que e aí é para o contact 5 eu resolvi fazer uma livraria pessoal aí eu tenho várias livraria aqui então é em breve eu estarei ensinando pra vocês como é criar fazer uma livraria montar né colocar a imagem o alpep aqui ainda não fiz mais importante vocês podem tocar com esse kit aqui tá certo então é espero que vocês gostem desse kit aqui o link vai ficar na descrição e até a próxima